Música No residencial Itaipu, que é um bairro que fica próximo ao Jardim Itaipu, bem pertinho aqui da J040, na saída para a Goiânia, os moradores e comerciantes convivem com medo e a preocupação. Isso tudo porque os bandidos estão assaltando a qualquer hora do dia. E aqui nesse cruzamento, que é a RI4, com essa outra rua que fica aqui, cheguei por gentileza, essa rua qual que é? 22. A 22 é um ponto de ataque dos bandidos. Isso, muito bem. É a ponta do ataque de ataque a qualquer hora. Isso a pessoa passou aqui, é abordado? É abordado. Não tem hora. A senhora estava me dizendo que aqui nesse cruzamento já aconteceu até uma reação dos moradores que tentaram até linchar um bandido aqui. Teve, teve com certeza. Porque ele estava com a saca na garganta de uma criança de três meses. E os moradores reagiram? Reagiram, lógico, né? Porque quem que não fica nervoso com um trem desse? E não tem polícia, gente. Polícia não passa aqui? Não. A gente percebe, inclusive, que as casas aqui, ó, tem muros altos, cercas elétricas, tem câmeras de segurança, como é o caso dessa casa aqui da esquina. Tem muitas casas também com concertinas. Nem isso impede a ação dos bandidos que também entram nas casas. Não impede. Não impede, Luários. Não impede de jeito nenhum. Bom, e aqui no bairro, essa mercearia, né, que funciona aqui há quanto tempo? Há cinco meses. Há cinco meses funciona-se na grade. Como é que funciona? Se a senhora conhecer o cliente, entra. É verdade. Se não conhecer? É por a grade. Quando eu conheço, eu abro, ponho pra dentro as pessoas, fecho de novo. Isso por medo de bandido? É, com medo, porque essa rua aqui, ó, ontem mesmo assaltaram cinco mulheres aqui, ó. Nessa rua? Nessa rua. Daqui pra chegar na Vieira Santos. Então, na verdade, assim, se a senhora conhecer o cliente, o cliente entra. Se não conhecer, não entra. Não. Como é que é trabalhar atrás das grades? Nossa, é triste. A gente trabalha nervosa, com medo. Normalmente, a senhora mantém aqui a grade fechada. É, fechado, no cadeado. Quando eu tô sozinha, igual agora, eu até fecho. Tá muito perigoso aqui. Aqui tá. Aqui não tá fácil. As filhas desse senhor aqui também foram assaltadas aqui no bairro? Elas estavam indo pra feira quando foram rendidas pelos bandidos? Isso mesmo. Elas estavam indo pra feira quando os bandidos, é, parou na, primeiro, é, abordou um rapaz, um menino. Levaram o quê? Aí queriam o telefone, né? E aí o, 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 ele disse que não tinha. Aí a moça que tava do lado dele foi e deu o telefone. E aí mandou o outro abordar as meninas na frente. Aí o outro subiu na moto, abordou as meninas na frente e o outro chegou com a arma e abordou as duas. A região aqui tá muito perigosa. É muito perigosa. E aqui nessa rua do Residencial Itaipu, nós encontramos esse prédio comercial. Aqui funcionava uma distribuidora. Mas segundo os vizinhos, foram tantos assaltos aqui que o proprietário decidiu o quê? Fechar as portas. Encheu aqui de grades, nem isso, é, impedia a ação dos bandidos. E os bandidos aqui são ousados. O filho dessa senhora, que mora aqui nessa casa, estava saindo. Quando ele abriu aqui essa grade, esse portão, foi abordado pelos bandidos exatamente aqui na porta. Foi bem aqui, 10 horas da noite. Já chegou dois rapazes, colocou a arma nele e ele ficou sem reação. Aí eu vim saindo aqui de dentro, aí o rapaz gritou pra mim, pode ficar quieto pra onde a senhora tá. Aí eu já fiquei parada aqui na minha área, né? E a nenenzinha dele de 5 anos com ele aqui. Levaram a moto? Levaram a moto, aí um subiu na moto pra cá e o outro saiu na moto dele e desceu pra cá. Agora, a senhora também já chegou a ser agredida por bandido? Já, lá naquela esquina, lá eles me pegou e não fez nada comigo, só colocou a arma em mim, querendo o celular. Aí eu não tinha, eles viram que eu não tinha, aí eles me largou. Aí quando foi na outra semana, eu fui buscar a minha netinha na escola aqui, aí quando chegou na esquina, eles me abordaram. Lá eles pegou, me deu um chute nas costas, que eu tenho até um hematoma nas minhas costas. Surgiu um caroço agora nas minhas costas. Aí eu fui lá no hospital, o médico falou que é a carne que machucou, né? Tá perigoso aqui. Demais, demais. Nós não podemos sair aqui pra nada, pra nada. Aqui é assim, né? Nós que somos de bens, trancado, bandido, solto, marrom. E aqui está a casa da dona Enei. Mostra pra gente aqui, dona Enei. Tentaram entrar na casa dela, né? Não conseguiram entrar, mas depois disso ela encheu de grade. Aham, encheu de grade, sim. Aqui tem grade de todo lado. Isso tudo é medo de bandido? Aham. É perigoso mesmo aqui, tá muito perigoso. Sentar na porta aqui pra bater papo? Não tem jeito. A gente não senta não. É muito difícil. A gente vê também essa casa do lado, André. Olha, parece uma fortaleza, né? Muros altos, cercas elétricas, concertinhas de fora a fora. É quase que um quarteirão aqui, mas parece uma fortaleza mesmo. E aqui tem que ter cachorro pra avisar se tem gente estranha na porta. Exatamente. A gente morre de medo. Fica trancado em casa pros bandidos ficarem soltos, né? E aqui esse muro dessa altura é medo de bandido? É medo. Câmera de segurança? Também. Só de medo. Agora, até andar na rua aqui tá perigoso? Nossa, a gente nem sai sozinho então, nem falar. Ficar na calçada igual nós estamos aqui é perigoso? Não pode. Não pode. Você já foi assaltada três vezes? Três vezes, Dolores. Inclusive, duas vezes foi pela mesma pessoa. Chegou e tomou o quê? Ah, já roubaram meu celular, aliança, documento. A minha aliança você não... A minha aliança foi roubada, né? Aí eu comprei outra, mas infelizmente a minha já foi com ele. Então já foram três assaltos? Três assaltos. E chega aqui, você tava me contando que esse cruzamento aqui, como é que é o nome dessa rua aqui? É a RI24. Essa rua RI24 é a que é mais assaltada. Inclusive, lá na Avenida Vieira Santos, a gente, quando eu desço do ponto pra vir embora pra casa, sempre tem uma viatura parada no espetim. Eles ficam lá lanchando, mas nem sempre eles estão aqui nessa rua pra dar segurança. Vamos repetir então o nome dessa rua pra que a polícia comece a fazer um patrulhamento aqui. Rua RI24. A qualquer hora do dia, os bandidos abordam na rua? A qualquer momento. É pela manhã, é a tarde, é a noite, eles não têm horário. Ontem mesmo, na porta da igreja, foram dois assaltos? Dois assaltos. As meninas subiam, eles pararam ela, tomaram o celular, elas foram pro ponto chorando. Normalmente o quê? É motoqueiro que tá roubando? Queiro. Motoqueiro. Normalmente são os motoqueiros. Eles chegam, a pessoa que tá andando a pé, eles abordam e tomam tudo? E tomam tudo. E a polícia não passa por aqui? Raramente, a gente não vê. Mas o bandido marca mais presença que a polícia? Exatamente. Você tava me dizendo também que tá violenta, ela foi assaltada? Foi. Levaram meus kits todinho de material de unha, de fazer unha, que eu sou manicura. Levaram todinho. Aí eu tava com a minha neném, eles ainda falaram assim, faz a menina calar a boca, não vou bater nelas. A criança chorou? Aham, ela ficou assustada porque ela viu arma, aí eles pegou, falou assim, faz ela calar a boca e me dá logo seus trens. Aí eu peguei minha maleta de esmalte todinha e entreguei na mão deles. Agora eu tô recomeçando tudo de novo, fazer meus trens tudo de novo. Todo mundo que a gente aborda na rua ou foi vítima ou conhece alguém que foi vítima dos bandidos. A dona Francisca, a senhora foi assaltada quantas vezes? Uma vez e meu menino duas vezes a semana passada. Como é que foi? Bom, eu fui indo pro serviço, né, e eu tinha um celular que é só uma bombinha mesmo, só serve pra ligar e pra receber ligação. E o cara pôs o revólver na minha cabeça e pediu e ameaçava que ia tirar, que ia tirar. Eu falei, então você vai tirar porque eu não tenho celular. Até que eu mostrei o celular pra ela, aí ele me entregou o celular, falou, me chamou de vagabunda, disse que eu não prestava nem pra comprar um celular bom. Debochou ainda da senhora? Debochou, me chamou de vagabunda, eu indo pro serviço. Isso é isso que é mais revoltante, né, a gente tá indo pro serviço, o malandro tá roubando e ainda chama você de vagabunda. E o seu filho, como é que foi? O meu filho foi na porta da minha casa, meus dois filhos estavam mexendo no celular. O cara chegou, deu voz de assalto, né, e aí levou o celular do meu menino, o outro, como tu viu, que ele não tava armado, ele correu pra dentro. E essa semana agora, nessa rua aqui, os dois caras de moto pedindo o celular pra ele, ele falou que não tinha, eles ameaçando que ia atirar. Aí ele falou, então vocês vão atirar, porque eu não tenho celular, e aí levou a camiseta. Quando eles viram que meu menino não tinha celular, eles foram e mandou meu menino pegar a bicicleta e arrudiar o quarteirão todinho. Os bandidos meio que fizeram ele pagar um castigo. Fizeram ele pagar um castigo, falou, agora se você não ter o celular, você vai ter que arrudiar o quarteirão todinho. Meu filho passou por essa humilhação todinha. Mas eu agradeço a Deus, né, o meu filho poderia ter perdido a vida, porque hoje em dia tá difícil a pessoa ter um celular. Esse senhor aqui é dono dessa mercearia, que fica em uma das ruas aqui do bairro. Antigamente, né, ele colocava mesas aqui do lado de fora e a clientela ficava aqui mesmo. Ficava aqui, na boa aqui, ó, tranquilo, tomando uma cervejinha, né. Agora hoje eu não posso fazer mais isso, porque é só fazer a turma em costas. Foram quantos assaltos aqui? Porque foi abaixo dos três já. Aí depois disso, chega aqui pro senhor mostrar pra gente, depois de tantos assaltos, ele acabou colocando a grade e hoje o senhor oferece as mercadorias aqui pelo buraquinho. Por esse buraco aí. E quando eu venho atender aqui, naquela porta lá, eu já olho quem tá aqui, entendeu? De longe? Já observo quem é. Por o jeito da pessoa, já vem prevenido, né. Se não conhecer a pessoa, não entra? Ah, de jeito nenhum. Foram quantos assaltos, mais ou menos? É, uns três, né. Tudo? Tudo aqui, ó, né. Tudo na base do revólver, aqui, nessa pracinha aqui, ó, eu já fui abordado umas duas vezes aqui, ó. No meio da rua? Nessa praça aí, ó, fazendo caminhada aí, ó, né. E os caras me abordaram aí, me tomou o celular, certo? Então, aqui andou na rua? Andou na rua, não precisa nem andar na rua não, olha aí, tá uma prova ali, ó. Né, dentro de casa mesmo, os caras chegam e entram e tomam o stentudinho. O Eurípides, ele passou por uma situação também, é que mostra a violência que está aqui na região. O seu menino brincando na rua, os bandidos renderam o seu filho e entraram pra sua casa. É verdade, Lóris. Se foi oito horas da noite, entraram, foram 15 minutos de muita tortura. O que que eles fizeram com vocês? A agressão, né, cara. Eu levei murros, né. Foi agressão total. Minha família, no psicológico nem se fala, né. Porque eles renderam o seu filho que estava brincando na rua e entrou pra casa. Entrou com uma arma na cabeça do meu neto de 10 anos, né, meu neto pediu ajuda e foi terrível. Agora, eles levaram o que de vocês? Levaram os celulares e dinheiro, uma bicharia que a gente tinha. Essa é a situação aqui do residencial Itaipu, onde os moradores cobram mais atuação de um trabalho preventivo da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e que a Polícia Civil investigue os bandidos que estão atacando e agindo aqui nessa região. Legenda Adriana Zanotto